Piuí na TV Está chegando a hora, o Piuí na TV vai contar pra você Quem são os inovadores e criativos que atuam e agitam o mercado piuiense? Vem aí, a lista oficial do Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017 Você vai conhecer os empreendedores e profissionais que usam a criatividade para turbinar as vendas, esquentar os negócios e derrotar a crise Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017 Uma iniciativa do PTV para valorizar o oportunismo de mercado e o dinamismo profissional na Cidade Carinho Música 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 Olá Piuí, olá Oeste Oeste Mineiro, olá você que nos acompanha pela internet Um abração apertadíssimo para você que está aí coladinho conosco aqui na região Na área de abrangência da TV Oeste Um abração também para você que está conectado com o PTV Através da internet em qualquer ponto do Brasil e do mundo E olha só, hoje eu tenho uma novidade sensacional para você sobre o PTV na internet Novidade sensacional mesmo, mas daqui a pouquinho, aguenta a mão aí Então seja muito bem-vindo e vamos que vamos com o clipe das Cidades Amigas do PTV Curte aí na sua telinha Música 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 Muito bem, então um super abraço aí as Cidades Amigas do PTV Elas que toda segunda, toda quarta e toda sexta, nove da noite Estão conosco aqui pela TV Oeste Muito obrigado pelo carinho de vocês E bom, olha só, hoje eu quero aproveitar também Para contar para você em que pé estão os preparativos Para o lançamento da lista oficial da promoção Inovadores e Criativos Piuí 2017 Essa promoção linda, né? Essa premiação de mercado bolada pelo PTV Para homenagear, reconhecer e destacar os empreendedores Os profissionais liberais e os prestadores de serviços que agitaram Que agitam e que se Deus quiser durante muito tempo ainda vão continuar agitando O mercado pioense com a sua inteligência A sua criatividade, a sua coragem de ousar Pode ter certeza O mercado pioense é diferenciado porque tem gente assim Gente ousada, criativa, inovadora Que encara a crise e vai em frente É por isso que o mercado pioense atrai, surpreende E às vezes até assusta muita gente Então é isso Dia 3 de abril aqui no PTV e lá na internet A divulgação da lista oficial dos inovadores e criativos Piuí 2017 E bom, mas agora para resumir o assunto Diego, roda aí aquele videozinho que eu gravei com a participação carinhosa De alguns comunicadores parceiros do PTV Vamos lá, vamos ver Quero aproveitar para dar uma palavrinha com você Sobre o prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017 Essa promoção do Piuí na TV que tem o objetivo de apontar, valorizar e homenagear Os empresários, os profissionais liberais e também prestadores de serviço Que inovam e criam novidades no mercado pioense O Piuí na TV quer homenagear essa gente criativa, ousada Inovadora que tenta, inventa e acrescenta novidades Ao comércio, à indústria e ao setor de serviços Empreendedores que modernizam e dinamizam o mercado Os piuíenses indicaram 80 nomes que estão sendo peneirados pelo PTV E o resultado final sai em março Portanto, fique ligado Está chegando a hora O Piuí na TV vai contar pra você Quem são os inovadores e criativos que atuam e agitam o mercado pioense? Vem aí, a lista oficial do Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017 Você vai conhecer os empreendedores e profissionais que usam a criatividade para turbinar as vendas Esquentar os negócios e derrotar a crise Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017 Uma iniciativa do PTV para valorizar o oportunismo de mercado E o dinamismo profissional na cidade carinho Oferecimento Estalo Supermercado Sua família merece o melhor Piuí na TV Contabilidade e assessoria contábil para empresas e pessoas físicas Contabilidade Coutinho 20 anos de experiência Contabilidade Coutinho A credibilidade faz a diferença Piuí na TV Oferecimento Estalo Supermercado Sua família merece o melhor Piuí na TV Está chegando a hora O Piuí na TV vai contar pra você Quem são os inovadores e criativos que atuam e agitam o mercado pioense? Vem aí, a lista oficial do Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017 Você vai conhecer os empreendedores e profissionais que usam a criatividade para turbinar as vendas, esquentar os negócios e derrotar a crise Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017 Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017 Será na segunda-feira, repetindo, 3 de abril, numa edição super especial do Piuí na TV Como sempre, pela TV Oeste, a nossa querida TV Oeste E também, e esta é a surpresa que eu quero contar E também pela internet, através da TV Piuí Está aqui a logomarca da nossa TV A tvpiuí.com.br Que está sendo montada pela equipe do Piuí na TV A TV Piuí será a primeira web TV A primeira TV pela internet da nossa região Com funcionamento diário, 24 horas E uma grade de programação que ainda está sendo elaborada Está sendo montada Mas que será voltada essencialmente para o dia a dia da comunidade de Piuí Bom, a ideia da marca TV Piuí Surgiu de uma conversa minha com o Luciano Da ideia de implantar Sair da TV, não sair, mas continuar na TV convencional Porém, migrar também para o mundo digital Que hoje o mundo é digital Então a marca pretende mostrar isso Tem a TV estilizada Que faz referência à questão da TV mesmo De onde ela surgiu, a origem Com uma escrita bem definida Bem clara, bem objetiva Bem clean também E transformar essa marca Uma marca digital do Piuí na TV Que agora é a TV Piuí E o site pretende ser um site bem objetivo Para você já entrar e dar de cara com o programa Ou com alguma matéria interessante É um site claro Um site limpo Um site fácil de navegar Porque hoje os sites eles tem que ter navegabilidade Então a ideia é essa Trazer mais informações É levar a TV Piuí Levar Piuí para toda a região E para o mundo inteiro De forma simples De forma objetiva E de forma muito eficiente Bom, o objetivo da TV Piuí É levar informação Aos piuíenses através da internet Hoje nós temos um público Muito grande Que acessa a internet em Piuí E que talvez não tenha Tempo Talvez não tenha condição de assistir Pela televisão Convencional Então a gente viu essa oportunidade De levar a informação Levar o Piuí na TV também O programa Piuí na TV Para a internet E além disso Uma vantagem que nós vamos ter É a possibilidade de atualização diária De notícia, informação, entretenimento Matéria sobre a nossa cidade Alguma coisa interessante que está acontecendo em Piuí E também a prestação de serviço É tudo isso que a gente vai oferecer Em questão de conteúdo na TV Piuí Na internet Bom, portanto é isso aí Essa é a boa notícia Que o Piuí na TV Traz para você Esse é um projeto Em desenvolvimento ainda Ou seja Nós temos muito o que aprender Sobre isso Estamos estudando Pesquisando Discutindo Para valer Busca daqui Aprende dali Mas com toda certeza Dentro de mais algum tempo O Piuí e a região Vão se orgulhar Da sua Tvpiuí.com.br Aguarde-nos aí Na sua telinha Do seu computador agora Um abraço E até daqui a pouco Está chegando a hora O Piuí na TV Vai contar pra você Quem são os inovadores e criativos Que atuam e agitam o mercado Piuíense Vem aí A lista oficial do prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017 Você vai conhecer os empreendedores e profissionais Que usam a criatividade para turbinar as vendas Esquentar os negócios E derrotar a crise Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017 Uma iniciativa do PTV Para valorizar o oportunismo de mercado E o dinamismo profissional Na cidade carinho Piuí na TV Oferecimento Estalo Supermercado Sua família merece o melhor Piuí na TV E agora Vamos falar do self-service Mais completo de Piuí Se você estiver de regime Não assista São cenas fortes Para quem está de dieta Estamos falando do restaurante Estalo 30 anos de boa comida Diariamente 16 pratos quentes E 16 pratos frios no buffet Churrasquinho na brasa 6 variedades de sobremesa E toda a cortesia e o bom atendimento De quem possui 30 anos de tradição Restaurante Estalo Tão bom quanto a comidinha da mamãe Piuí na TV Oferecimento Estalo Supermercado Sua família merece o melhor Piuí na TV Bom, e muita atenção porque agora nós vamos falar do primeiro carnaval na praça Promovido pela administração municipal Um mega carnaval que levou à Praça da Matriz quase 20 mil foliões de todas as idades Agradou muito os visitantes E deixou um saldo muito positivo na vida cultural e na vida dos eventos No calendário de eventos em Piuí Mas roda a vinheta e vamos lá com o repórter Henrique Gabriel Ele que esteve lá no meio da folia É um carnavalesco, Henrique Vamos lá Música 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 É verdade Luciano Eu estive presente e vi de pertinho Foi uma folia para mais de 15 mil foliões Seguramente quase 20 mil pessoas de todas as idades Estiveram lá se divertindo Na Praça Doutor Avelino de Queiroz A nossa tradicional Praça da Matriz E pode-se garantir, sem medo de errar Que Piuí viveu em 2017 um dos melhores carnavais da sua história Tanto pelo público que compareceu em massa e caiu na folia Quanto pela mega estrutura montada pela prefeitura A qualidade das bandas contratadas E o clima de tranquilidade que predominou durante os 4 dias Sem nenhuma dúvida foi um carnaval e tanto Um carnaval pra deixar saudade e gosto de quero mais pra muita gente Quem escolheu Piuí pra passar o carnaval 2017 Acertou em cheio E pode apostar Está disposto a repetir a dose no carnaval de 2018 Curta aí um pouquinho das imagens da festa E na sequência eu comento Sobre o excelente cardápio musical Do carnaval em Piuí A programação musical do carnaval na Praça de Piuí Não deixou nada a desejar A prefeitura realmente caprichou no cardápio Pagode, sertanejo tradicional, sertanejo universitário, MPP Marchinhas e sambas dos velhos carnavais Além de bons DJs animando o pré-aquecimento Fizeram a alegria dos quase 20 mil foliões Durante as 4 noites e as matinês Marcaram presença no palco do carnaval na praça O grupo carioca Revelação na sexta-feira Seguiu no sábado com o brilho e a energia da dupla Alain Alex E ainda da cantora Luciana Fosse No domingo à tarde o embalo ficou por conta da tradicional banda piuiense Cheiro de Folia Seguindo a noite com o sertanejo universitário da dupla Ricardo e João Fernando Para fechar na segunda-feira com o swing e o balanço de uma das mais tradicionais bandas mineiras A fator RG7 Enfim, o carnaval na praça de Piuí agradou em cheio E recebeu aprovação unânime de quem esteve lá e curtiu Foi sem dúvida um carnaval para deixar saudade no coração da cidade carinha Cabeça de mulher Quero ter mulher na rua Com a cabeça toda lua Este ano no vestibular Eu vou raspar Cabeça de mulher Quero ter mulher na rua Com a cabeça toda lua Você está na sua Está chegando a hora O Piuí na TV vai contar pra você Quem são os inovadores e criativos que atuam e agitam o mercado piuiense? Vem aí a lista oficial do Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017 Você vai conhecer os empreendedores e profissionais que usam a criatividade para turbinar as vendas Esquentar os negócios e derrotar a crise Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017 Uma iniciativa do PTV para valorizar o oportunismo de mercado e o dinamismo profissional Na Cidade Carinho Oferecimento Estalo Supermercado Sua família merece o melhor Problema na sua bike? Bicicletaria Nossa Senhora Aparecida A Bicicletaria do Joãozinho O Clínico Geral das Bikes Oferecimento Estalo Supermercado Sua família merece o melhor Muito bem, hora da palavra do especialista O time de hoje está formado pelos nossos consultores Veterinário Otávio Ribeiro Esteticista Mariana Fidelis E psicóloga Maria Isabel Então roda a vinheta E a primeira pergunta vem da Rafaela para o veterinário Otávio Ribeiro Doutor Otávio, a minha cadela já teve preenche ou gravidez psicológica umas 4 vezes O que eu devo fazer para evitar isso, doutor Otávio? Bom, Rafaela Gravidez psicológica, preenche psicológica, pseudogestação, pseudocieses São diversos nomes para uma síndrome decorrente de desequilíbrio de hormônios dos ovários da cadela A cadela ficar repetindo essas crises Ela um dia vai ter problema mais sério no útero Existe tratamento para tratar a crise Que é com medicamento para interromper essa crise Agora, para evitar novas crises Só tem um tratamento Que é o tratamento cirúrgico de remoção dos ovários e do útero da cadela Ou seja, a castração dela Bom, então é isso aí, doutor Otávio Sempre muito claro e didático Coisa de quem sabe, né? E a gente segue agora com a pergunta da Amanda para a esteticista Mariana Fidelis Ela que andava sumidinha aqui da palavra e o fã clube reclamando, né? Então a pergunta é a seguinte, doutora Mariana Como escolher o protetor solar mais adequado para o meu tipo de pele? A pergunta da Amanda Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente É saber qual o meu tipo de pele Para isso, a pele em si, ela já dá algumas dicas Se você tem uma pele oleosa É melhor que o protetor solar seja oil free Toque seco, livre de óleo Se você tem uma pele mais sensível O ideal é que o protetor seja em mousse Para não irritar a sua pele Se você tem uma pele com mais pelos O ideal é que o protetor seja aerosol Lembrando que minha avaliação é gratuita Eu posso estar dando todas as dicas do tipo de protetor ideal Para cada tipo de pele E que o protetor, ele tem que ser reaplicado De no mínimo de 3 em 3 horas Para fornecer a proteção ideal Bom, e quem responde agora é a psicóloga Maria Isabel Melo Responde a pergunta de uma mãe preocupada Que quer saber o seguinte Doutora Maria Isabel Ela diz o seguinte Abre aspas Desde que eu coloquei o meu filho De 4 anos na escola Tenho notado que o comportamento dele Vem mudando Ele tem dado muito trabalho Para ficar quieto lá na escola Durante o tempo de aula Ele tem ficado doente com mais frequência E eu ando muito preocupado Preocupada com esse comportamento O que você me diz O que você me orienta Doutora Maria Isabel Olha, a entrada na escola Criança é sempre Uma coisa complicada Não só para criança Mas muito mais para os pais Os pais tem uma dificuldade enorme De cortar o cordão umbilical De separar do filho Então, às vezes, a dificuldade Da criança ficar na escola É muito mais Uma dificuldade que os pais têm De estar entregando ela para a escola E os pais passam isso Passam essa dificuldade Será que ele vai ficar Já fica olhando para ele Você não pode ficar Você gosta muito mais de mim Do que da escola E passa essa mensagem Oculta mesmo Para o filho Que ele próprio Tem dificuldade De deixar o filho na escola E a questão do chorar na escola Eu brinco que o choro Da criança na escola Dura dez minutos Quando dura muito Porque o pai virou as costas Foi para lá A professora interte Brinca México Ele começa a interter Com os outros colegas E o choro vai embora Mas não tenha dó Não Porque não é dó É prazer a escola Prazer é A escola é agradável É gostoso Então, deixe na escola Pensando assim Eu estou deixando No melhor lugar Porque a escola É o melhor lugar Para a criança Está chegando a hora O Piuí na TV Vai contar pra você Quem são os inovadores E criativos Que atuam E agitam O mercado Piuíense Vem aí A lista oficial Do Prêmio Inovadores E Criativos Piuí Dois mil e dezessete Você vai conhecer Os empreendedores E profissionais Que usam a criatividade Para turbinar as vendas Esquentar os negócios E derrotar a crise Prêmio Inovadores E Criativos Piuí Dois mil e dezessete Uma iniciativa Do PTV Para valorizar O oportunismo De mercado E o dinamismo Profissional Na Cidade Carinho Oferecimento Estalo Supermercado Sua família Merece o melhor Piuí na TV Empresário Torne-se um associado Da ACE Associação Comercial E Empresarial De Piuí Fortaleça o empresariado Piuíense E passe a contar Com o apoio De uma entidade forte Na luta Pelo desenvolvimento Do comércio Da indústria E das atividades Produtivas Do município Associação Comercial E Empresarial De Piuí É preciso usar Para sentir a força Da nossa entidade Melhores da cidade Os endereços Imperdíveis Do comércio Piuíense Mandacaru Exclusiva Morena Rosa Charme E elegância Em um só endereço Glamour Acessórios O detalhe Que faz você Brilhar Clínica Veterinária Paraíso Animal Tratamento VIP Para um amigo De estimação Raco Cosméticos Nova loja E espaço De beleza Ótica Objetiva Veja a vida Com bons óculos Melhores da cidade Os endereços Imperdíveis Do comércio Piuíense Piuína TV Oferecimento Estalo Supermercado Sua família Merece o melhor Piuína TV E depois da alimentação Saudável na escola Eu quero lembrar aqui Que existe um outro hábito Que é preciso Ser muito incentivado Entre os jovens e crianças Uma responsabilidade Da família E da própria cidade Da própria sociedade Que é o hábito Da prática De algum esporte O jovem tem que ser Incentivado para isso E na semana passada O PTV fez uma pequena enquete Telefônica Aqui na cidade E descobriu Olha que coisa interessante Que os cinco esportes Mais praticados Entre jovens Crianças em idade escolar E pré-adolescentes Por aí assim São O futsal O futebol de campo O vôlei O karatê E o jiu-jitsu Essas cinco modalidades esportivas Estão atraindo Aqui em Piuí Pelo menos Estão atraindo Cada vez Mais jovens E por isso O Piuína TV Convidou Um professor Um representante De cada um desses esportes Dessas Modalidades Para falar conosco Hoje Sobre o atual momento Desse esporte Entre o público infantil E pré-adolescente Vamos ver o que que deu Roda aí a vinheta E vamos lá PTV Esporte Oferecimento Bicicletaria do Joãozinho O melhor para a sua bike O futsal é um esporte muito praticado Não somente o Piuí Como um dos esportes mais praticados No Brasil todo Atualmente aqui no Piuí Tênis Clube A gente conta com aproximadamente 150 alunos Frequentes Que iniciam a partir dos 5 anos O futsal é um esporte de alta intensidade Que utiliza as capacidades De muita agilidade Velocidade E resistência Como todo esporte É uma atividade De muita importância social Para a criança A socialização A integração das crianças Do adolescente A parte de saúde A parte saudável A parte de retirada dos alunos Das drogas E é muito importante Que as famílias apoiem E encaminhem seus filhos Para uma prática De esporte saudável O voleibol em Piuí É um esporte que está crescendo muito Tem tirado muita criança Da ansiedade Está jogando muito Está buscando os treinos E é isso aí A gente quer que isso cresça cada vez mais E convidar todos os adolescentes Que venham treinar voleibol Que é uma prática saudável Movimenta o corpo inteiro Então trabalha muito A parte física A parte de coordenação E é um esporte muito gostoso E vale a pena você Vim praticar voleibol com a gente E hoje você vai conhecer Dois jovens Piuí Dois talentos Da equipe de vôlei Do Piuí Ternes Clube Treinados pelo Professor Gilson dos Anjos Ou seja O levantador João Vitor E o atacante Rian Que são duas revelações Do vôlei em Piuí Que já estão sendo testados E observados Por importantes equipes Profissionais do vôlei mineiro E na semana passada Nós tivemos a oportunidade De conversar rapidamente Com essas duas ferinhas aí Veja Roda a vinheta E vamos que vamos Bom Eu queria apresentar Para vocês também aqui O meu atleta Rian Que ficou entre os 12 melhores De Minas Gerais Representou Minas Gerais No campeonato brasileiro Que foi vice campeão Né Rian Ganhar Hardeiro só para São Paulo E começou comigo aqui Com 12 anos Está aí com 15 Agora vai fazer teste Agora em Uberlândia Se Deus quiser Vai dar certo E vai ser um grande atleta ainda Representando o Piuí Aí Ô Rian Como é que está sendo Essa aventura sua aí Né 12 anos Você está com 15 Agora Já está fazendo teste Em clubes profissionais É isso? É O que é que você já jogou Até agora Como é que foi Essa experiência? Ah Foi uma experiência muito boa É Tipo É muito bom Para a gente que gosta De vôlei Também Está Novo Assim Ter essa oportunidade Né É Tem que aproveitar E Estou aproveitando muito bem Porque aprendi bem Com o Gilson Né Um bom treinador E Com Está seguindo o seu caminho Tá É Estou aí Na busca do meu sonho Né Pois é E qual é que é o seu sonho? Você quer chegar onde? Ah A disputar na Superliga Sonhar sempre alto Né Seleção brasileira Mas Eu vou conseguir ainda Pois é Você jogou agora Que o Gilson disse Jogou onde? Em Saquarema Foi o campeonato brasileiro Que time? No time de Minas Gerais Apresentando o estado Em Minas Gerais E agora ele está dizendo Você vai fazer teste Em outra equipe Onde é? É Em Uberlândia No time de gabarito Galera Eu queria apresentar aqui Para vocês também Um atleta nosso Aqui de Piuí Que Foi convocado Para jogar em Uberlândia Vai jogar no colégio gabarito Lá né João? Isso E A partir desse ano Vai me abandonar aqui Mas por uma boa causa Vai representar muito bem A cidade de Piuí Aí no vôlei Muito bem Ô João É Conta um pouquinho Dessa experiência sua No vôlei Você começou aqui E aí? Ah eu comecei aqui Tem uns 4 anos Mais ou menos Era molequinho Eu vi o meu irmão jogar Eu vi ele jogando Fiquei impressionado E Falei Novo Quero ser assim E foi Agora estou aí Pois é E aí agora Você está onde? O que você está fazendo? Qual que é o seu Desafio nesse momento? Ué Eu estou Indo para Uberlândia Sábado Vou jogar Lá O desafio é Chegar Um topo Um dia Pois é Em Uberlândia Você joga em que? Você fez um teste? Você já está em alguma equipe? Como é que é? Eu já passei na Academia do vôlei Que chama lá a equipe É o que o Júlio falou Do gabarito Eu fiz uma peneira lá Ano passado E passei E vou lá Já participou de alguma Algum torneio Ali em Uberlândia Por ali? Ainda não Por enquanto não Então tá bom Você está entusiasmado Com essa Com esse caminho Dentro do vôlei Brasileiro Muito entusiasmado Onde é que você quer chegar? Onde? O máximo que eu consegui A gente está voltando agora Das séries A escolinha é uma coisa Muito importante Para os meninos Principalmente Disciplina O futebol Ajuda muito E aqui Não só aqui Da escolinha do Atlético Mas tem no PTC também Aqui tem um número Mais ou menos De 200 alunos Que Da faixa etária De 6 a 17 anos E os meninos Estão participando Aqui do esporte É vida De ficar na rua De pensar De pensar Coisas erradas Acho que Ajuda muito No crescimento Da criança Do adolescente Até A gente tem o projeto Aqui 10 na bola 10 na escola E o menino participa Bem na escola Para estar participando Aqui Qualquer reclamação Às vezes até Da diretora Procura a gente A gente sempre está Indo nas casas Vendo a situação Da criança E sempre tentando ajudar Através do esporte A prática do Karatê Nessa idade A partir de 4 anos É muito importante Além da concentração Da disciplina Tem os próprios exercícios Em si De coordenação motora Psicomotriz De lateralidade Estreza Agilidade E uma parte muito importante Também Que é realmente Essa disciplina Que eles já começam A já Praticar Todos esses exercícios Propostos Já que tem no Karatê E é um trabalho Que com certeza Vai dar bons frutos Para frente Hoje em dia Eu estou trabalhando Com criança A partir dos 5 anos Aqui a gente trabalha Com todas as idades Dos 5 aos 50 A 40 anos de idade Aqui o que eu prego muito É que eu trabalho Muito a parte da disciplina Que é o garoto A garota respeitar Seu companheiro de treino Porque ele respeitando Ele aqui Consequentemente Ele vai respeitar Ele na escola Vai respeitar Sua mãe Seu pai A professora E por assim vai E eu acho Que o esporte Principalmente Ele pode contribuir Muito nessa parte Na minha opinião Ajuda bastante A criança A ter mais respeito A ser mais educado Com as pessoas Entendeu Então essa é uma parte Que eu pego muito no pé Eu cobro muito aqui Sobre isso Bastante mesmo Respeito A disciplina Ao próximo Bom, então é isso aí Piuí Tem muitas oportunidades Para jovens E crianças Que querem iniciar A sua vida esportiva E eles devem ser Incentivados a isso Esses técnicos Que você viu aí São apenas alguns Que o Piuí na TV Conhece Acompanha E dá referência deles Mas existem outros Na cidade Em outras áreas Como a natação Capoeira Muay Thai Mesmo a musculação Enfim Oportunidade não falta E é sempre uma decisão Inteligentíssima Dos pais Encaminharem os seus filhos Para o esporte E para alguma atividade física Tá certo? Então vamos que vamos Muito bem O IPTV está terminando Tomara que você tenha Gostado muito Desse programa Que a gente fez Com muito carinho Como sempre E eu te espero Aqui na próxima Segunda Nove da noite Na telinha Da TV Oeste Ou lá na internet Abração Até segunda Boa semana De muito trabalho E muita prosperidade Para você E muita saúde Tchauzinho